A das coisas mais divertidas da vida é ver o Quiabo recitando poesia, eu adoro. Quiabo, dá uma recitada no Shakespeare pra gente, daquele jeito que só você sabe. Those pretty wrongs that liberty commits, when I am sometimes absent from the heart, Tiberian accuses who well benefit us, for style temptation follows where you fought, gentle to watch, and therefore to be won. Vamos lá. Ah, rapaz. Esse Shakespeare é um gênio mesmo, vou falar pra você. Agora falando de Shakespeare, não podemos deixar de falar dele, Paulo Coelho, também um dos maiores escritores do Brasil, um cara famosíssimo no mundo inteiro. E tem alguns títulos de livros do Paulo Coelho que são muito interessantes, por exemplo, cadê, tá aqui? Na margem do Rio Pietra, eu sentei e chorei. Ah, rapaz, que emo, hein, rapaz? Será que ele é emo ou Botafogo? Não sei. Ah, tudo bem. 11 Minutos é o nome do livro do Paulo Coelho. Quem é imitão, safada? Quem é? Imitão. Ele tirou o intervalo e mais um minutinho, né, Paulinho? E fez o 11 Minutos. Tem também, vamos ver, cartas de amor do profeta, palavras essenciais, ser como o rio flui. Que coisa bonita, né? Ficou olhando pra isso aqui, será que o poeta ficou ocupadíssimo também? Tipo, que nem um cara bem técnico, assim, sabe aquele advogado que trabalha até mais tarde? Será que o poeta é assim também? Tu liga pro poeta, fala, alô, carinha, bora sair, bora sair, o cara fala, pô, cara, hoje não vai dar, bicho, pô, tem que ir atoladão aqui, tem que arranjar uma rima pra crisântemo e entregar cinco poemas amanhã em hectacílabo. Então, vai ficar pra próxima, mas eu tô atolado. Um abraço. Ah, rapaz, eu como poeta posso te assegurar que os poetas, eles ficam, né, tipo, contemplando e tão... Lá de cima do Monte Parnaso, os parnasianos, né? Agora tem uma coisa incrível também que é a seguinte, são aqueles poetas de performance. Sabe quando o poeta, ele não se contenta em simplesmente recitar o poema, mas ele quer ser o poema em si, né? Um abraço pra Elisa Lucinda, fantástica. É, Kiabo, uma música pra poesia, e eu quero, na verdade, que você nos dê, também, já que você é uma pessoa genial, um tema pra essa poesia, qual seria? O tema dessa poesia é a amizade. Amizade? Amizade. Então, a amizade, vamos lá. Amizade é sentimento bom. Amizade é calor da relação. Amizade é vida. É contemplação. Amizade é olhar junto, na mesma direção. Amizade é saber que a mão tá lá, pra você pegar. Pega a minha mão, cameraman. Pega. Que safadeza é essa? Mostra que você é mais do que um neném. Mostra que você é meu amigo, é meu irmão. Que a gente pode se unir nessa canção. E que quando a amizade nos surpreende, nada pende. Tudo é vida. Tudo é beleza. Tudo brilha. Tudo é aurora. Mas se não fosse a amizade, do que seria o mundo? Um lugar escuro, sombrio, imundo. Eu tenho pena das pessoas que não têm o ser humano como amigo. Eu tenho pena daqueles que acreditam ter amizade com seu próprio umbigo. Que acreditam que o altruísmo não importa. Que acreditam que o altruísmo pode abrir a porta. E pra você, que tá nos assistindo, que tá assistindo o programa inteiro. Eu digo pra você, meu querido. Que só pra rimar, eu vou acabar essa poesia no banheiro. E sentado na privada, sentado no WC, eu olho diretamente pra você. Pra falar. O 15 minutos vai acabar. Mas eu, que abo, e todo mundo dos 15 minutos... Não, 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 não. Não precisa ficar puto. A gente tá junto com você. Amizade é isso aí. Arerê. Um hobby, um lobby. Meu caralho. Para com isso, meu Deus do céu.